Vamos desvendar a preparação da RD Vou desmontar o motor agora Vou desmontar a parte de cima, sacar o cilindro Né, tampa do cilindro E vamos ver se é original Se não é, porque a RDzinha aqui foi boa, né 23 cdzinha na roda Tem o escapezinho, igual eu acho que eu comentei Nos vídeos passados, né Olha só o escapezinho aqui, ó Peloso Pradini Um abraço pro seu Walter Não sei se tá vivo ainda, mas se tiver Tudo de bom pro velho Gente boa pra caramba Tô um tempo longe Mas enfim, já deixa aquele comentário Aquela inscrição, pessoal Eu dei risada demais com os comentários do vídeo anterior Dei risada demais, eu falei Comenta quando você vê, vocês acham que vai dar E depois que vocês veem o resultado Vocês voltam e comentam assim o documentário Pra ver como é que vai tá E eu vi o pessoal chutando, é 20, é 15 É 23, é 30, é 10 E assim, o que eu queria Era ver se Era essa questão O que eu imaginava, né É que a maioria Erra, um ou outro ali acertou Chutou meio próximo, né Mas teve muito comentário fora Tanto pra mais, tanto pra menos Bastante pra menos Ela surpreendeu a maioria Eu acredito, né É, vou desmontar agora Vou tirar aqui as carenagem Vamos ver aqui se o trabalhador é um 26 Está com filtro, está sem filtro Vamos ver os detalhes E marcha Aqui já começa a maldade Tá com a tampa aí Só tá furadinha a tampa de filtro E aparentemente está sem o filtro E... Mas já tem uma coisinha Já vamos vendo que não é 100% original, né Igual eu falei pra vocês no vídeo anterior Eu acredito que ela deve ter um cilindro Deve ter alguma coisinha ali Porque... Eu passei outras RD Não chegou nessa potência De 20 Passei outras RD com escape e tudo E era 19 18 Acho que era 20 E era as boas E essa aqui deu 23, porra Vou desmontar o motor de RD Que é mesmo o de parafuso, né Dois parafusos Sai o carburador Mais quatro Sai a tampa do cilindro Mais quatro Sai o... Sai o... O cilindro O escapamento É duas molinhas O parafuso atrás E é coisa boa O carburador é um 24 24 é a original da RD, ó Pega aqui, ó Esse número bem pequenininho aqui, ó Isso aqui é o diâmetro do ventre E do carburadorzinho Tem os 24 Que é RD RD e DT 180 É 24 E da RDZ é 26 DT 200 é 26 E RD 350 é 26 também Então esse daqui tá com o carburador Com o final da RD Disco Schlamp E um teste comparativo Entre o Peloso Que é esse cara ali, ó Ali nós temos um Sarachu Competição E um Rocket Piracicaba O que vocês acham? Apoia? Se apoia, deixem nos comentários aí Que eu vou lançar o teste comparativo Dos três escapamentos Para ver qual que tem mais potência, hein Desco Schlamp Que é isso? Não, desco Schlamp Olha só, a câmera aparentemente é a original. O outro velho não lembro mais como é a câmera original da RD, mas é a original aparentemente, hein? Olha aí, ó. Tampa de cilindro. Vocês querem saber, então, qual que é a preparação que essa RD tem? A RD é original, pessoal, original. Olha só esse cilindro, pessoal. Isso daqui é uma joia. A RD nunca foi encamisada. Nunca colocaram a mão no cilindro. Olha aí, ó. É um Y3, o cilindrinho dela. Que coisa louca! Vamos ver se a gente acha que é a mídia desse pistão. Já vou para a escova ali. Vou dar uma escovadinha nele para ver se achamos a mídia desse pistão. Mas é original. Que loucura! A RD é boa mesmo. Estou aqui meio que na... Os anelzinhos têm uma folga básica. O anelzinho folgado ainda da ID. E é o original. Vamos tirar esse torque aqui. Para a gente ver se... Se tem alguma preparação aqui no torque. Mas aparentemente o torque é o dela também. Não é um torque preparado. A gente usa aqui o torque da 350. Da DT200. Dá para usar também. E... Mas nesse caso aqui é original a RD. 23CV. Só colocou um escapezinho. É que é assim, né? Falar escapezinho é modéstia, né? Porque o Peloso para a Dini é um ótimo escapamento. É um escapamento que rende. Que é bom mesmo. Escapamento eu sempre gostei muito dele. Usei pouco. Mas eu sempre gostei muito. Do Peloso. E... E... Realmente. Essa moto aqui dá para ver que a moto é zerada. Bem íntegra. Faz de carburação. Para o original ali essa motinha. É uma joia mesmo essa RD. Olha aí, ó. Tiramos aqui. Essa aqui é da RD mesmo. Que tem as duas boquinhas, né? A DT só tem um lado. O torque aqui, ó. É dela. Ah! Tem só uma admissãozinha aqui, ó. Tem aquela palitinha sem vergonha de fibra de carbono. Olha só. Tem um pecado aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Que está perdendo a vedação do torque? Bem aqui está faltando a borracha. Deu para focar, né? Isso daqui ali é um... É uma falha grave. Já vaza um pouco da pouca cilindrada que ela tem. Perde um pouco de baixa também. Aqui está vedando um pouquinho. Mas está pelo último fiapinho. Saiu aqui essa voltinha de borracha. Já está aberto ali o torque. Essa pirâmide aqui, o certo seria trocar ela. O certo é trocar. Vamos procurar uma pirâmide. É que é difícil de achar pirâmide hoje em 2021, hein? Tá bom. Agora aqui, ó. Tem uma malandragezinha aqui na RD. Não é isso. Eu vou tirar aqui a boca do escape. Para ver se de repente fizeram também aqui uma preparaçãozinha leve aqui no escapamento. Mas na admissão, eu já vi que fizeram. Olha, tem ali uma... Um pouquinho de malvadeza ali. O escape dela, pessoal, aparentemente é original. O escape é grande assim mesmo. Aqui dá para ver aqui a emenda. É que está bem... Tem bastante carvão aqui na lateral. Então, eu não consigo precisar, né? Mas, aparentemente, ele está original assim o escape. As transferências estão original. Aqui também está original. Agora aqui, ó. É aqui que está a pegadinha. Ela só tem uma limpadinha aqui, ó. Na... Na admissãozinha aqui, ó. Deu para focar? Olha aqui, ó. Tem uma... Uma pequena preparaçãozinha aqui na admissão. Essa admissão da RD, ela é bem gordinha aqui, ó. E aqui tem o... Faz um Vzinho aqui, né? Aqui os caras já afinaram ela. Mas só. Não tem os furos de transferência. A quinta luz está original, graças a Deus. Quer dizer, é o seguinte, pessoal. Esse tipo de... Esse tipo de preparação que faz no cilindro é extremamente sensível. Aqui se mexer onde não deve, tirou a curva que não pode tirar, abriu onde não pode, mata. A moto fica sem baixa, fica ruim. Só anda de alta, mas mesmo assim não fica legal. Então, a preparação no cilindro de uma dois tempo, ela é extremamente delicada. Ela ganha muito. Aqui tudo é muito sensível para ganhar de potência. O cilindro, ele é o coração aqui desse motor. O que no quatro tempo, a gente coloca a pistão, aumenta a válvula, prepara cabeçote, faz todo aquele processo. No dois tempos, é pegar o cilindro e fazer a preparaçãozinha no cilindro. Só, né? Tira aqui, né? Coisinha basiquinha e o negócio funciona. Anda pra frente. A preparação no dois tempos está aqui, ó. O coração está aqui. Dá pra fazer a preparação no kart também. A gente cumprida o kart, né? Tampa os buracos ali do virabrequim. Lógico, eu falo isso numa preparação mais raiz, mais básica ali, né? Uma preparação mais de dia a dia mesmo. É um cilindrinho, um kartzinho comprimido, um quebradorzinho, um 26. É coisinha suave assim, um acertinho. E o negócio rende. Aqui o negócio é legal. Então, pra finalizar, pessoal, eu só vou pegar ali a minha do pistão, mas o cilindro, igual eu falei pra vocês, nunca foi encamisado, que também é uma coisa muito importante. Cilindro de dois tempos encamisou, 98% das vezes está morto. Não rende mais do que tem que render. Por quê? Porque esses grauzinhos aqui da janela, o funcionamento do dois tempos é um bagulho de louco. É um bagulho de louco mesmo. O que acontece aqui? Vou tentar fazer uma explicação aqui, meia rápida, mas enfim, no momento que o pistão desce, cria uma pressão positiva embaixo. Quando o pistão libera aqui, essa janela, que seria essa, 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 essa e essa, isso aqui são janelas de transferência. O kart tem acesso a essa janela. E o motor, ele vai admitir pelo kart. Então no kart vai ter lá ar e combustível, né? No momento que o pistão desce, cria uma pressão positiva embaixo, as válvulas de paleta fecham, para evitar que retornem, e aí vai transferir, né? No momento que vai fazer a transferência, que seria a admissão, né? Mas não é admissão, é transferência, o que vai acontecer? O escape também vai estar aberto. O escape também vai estar aberto, nesse momento. Pode ver que o grau da janela está igual. O escape, na verdade, ele abre até primeiro. E aí o que acontece? A admissão, ela é feita para trás, assim, ó, pelas duas janelas de transferência. Aí a quinta luz, ela vai jogar um garrinho aqui para cima, e isso vai ser feito dessa forma no cilindro, e aí vai fazer a lavagem do cilindro, vai sair um pouco de ar e mistura fresca pelo escapamento, mas o segredo é aprisionar esses garros ali dentro, nesse momento, né? Então, esse grau da janela, essas quininhas, às vezes o pessoal mexe ali na quinta luz, mexe nesses graus aqui, ó, você já vai mudar o direcionamento da transferência. E aí você pode fazer com que saia mais gases no escapamento, que tenha um aproveitamento pior do motor. Então, assim, ó, é muito importante, né, o cilindro ser original. Ou, se for feito em camisamento, tem que ser feito em camisamento com muita precisão, tem que ter aquela fresinha para trabalhar por dentro, para tirar os cantinhos, para deixar o mais parecido do original possível, para que o negócio renda. Então, essa RD aqui, ó, ela já tem um cilindro muito bom, né, um cilindro original. Só vou ver a medida, que também é muito importante. Eu vou medir aqui no paquímetro e vamos ver se nós temos aqui os dois temperos afiados, né? Eu não lembro mais a medida do standard do RD-135. Pistão é um Aldax, meu Deus do céu! Aldax, pistão! Mas tá bom! É... Aqui tá dando 59.45, 59,5. E a medida do pistão. O pistão sempre mede na base da saia inferior, né? Nunca mede o pistão em cima, porque a parte de cima do pistão, ele é sempre menor. Ó, na parte superior, tá dando 59.20. Então, são três décimos de diferença aqui nesse pistão. Alguns pistão tem meio milímetro de diferença. Então, já deixa a medida aí, que eu vou ter que lavar aqui o bichão para poder descarbonizar e ver se a medida tá aqui em cima, porque eu não lembro mais. Então, vamos lá pro tempo de lavar a peça. Vamos lá pro tempo de lavar. 1.50, com muita dor no coração que eu falo a medida pra vocês. 1.50. Não vou falar que tá morto, porque em 2021 achar um silíter que nunca foi encamisado é quase um milagre já, né? Mas, medida alta eu nunca gostei muito. A gente sempre gostou de medida mais baixa, né? Até 1.075 é filé. Aqui tá 1.50, mas não dá nada. É isso aí mesmo. Só o pistão que é um oldax. Esse pistão aqui é um pistão que dá meio de um lado. E basicamente é isso aí, pessoal. Então, fica aí, ó. Com a preparação da RD. Ela é original, tem uma leve preparação de cilindro, um escape muito bom e um acertinho que não tá longe, porque vazando o gasolina ali, ela tá afinando bem. E chegou ali, chegou na potência, né? Imagina uma RDzinha com a janelinha feita, tudo certinho. Então, vou passar o... Agora eu vou ligar pro cliente, vou passar pra ele ali a caminhada do motorzinho dele, sobre pistão, sobre cilindro, sobre medida. Vou sugerir pra ele uma preparaçãozinha básica de cilindro, né? Pra gente manter bem ali a originalidade da moto, mas tentar tirar ali um pelinho mais, né? Será que veio um 25? Não sei, hein, pessoal? Então, deixa aí aquele comentário, deixa aí o que você faria na RD. Que preparação você usaria? Eu faria o seguinte, eu sou raiz, a preparação que eu gosto é o seguinte, ó. É, vou falar uma preparação básica. É um cilindrinho. Ponto. Uma preparação um pouco mais avançada. Um cilindrinho, um kart comprimido e um carburadorzinho 26. Uma preparação mais pró. O cilindro, o kart comprimido, o cabeçotezinho, o carburadorzinho 26 e uma ignição de DT780. Eu choro na ignição de DT, aquele magneto mais pesadinho, tudo mais. Tem que mudar o sistema de carga, então não é tão viável, né? Mas, enfim, isso daqui é se fosse minha. Eu tenho uma, inclusive, eu tô fazendo uma um pouco diferente, uma RDZ. Logo, logo eu vou trazer vídeo pra vocês no canal. Tem uma história bem legal essa RDZ, né? E é isso daí. Então, deixa aí o que você faria nessa RD. Se você ficou surpreendido com os 23CV, né? 22.8, no meu RD praticamente original, já deixa aí. Pô, o bagulho é louco mesmo. Não é à toa que os caras, que os dois temperos é folgado. Que ou raça folgado é os dois temperos, né? E é isso daí. Não são folgado à toa, né? O negócio é monstro. Então, pessoal, estamos juntos. Então, até nós!